Agora vai lá para a máquina, entrevista ela lá na máquina. Vai lá na máquina, entrevista lá na máquina. Sim, vocês estão fazendo o que aí? Linha vã. Tá linhavã? Sempre que você colinha, vai colar linhavã. Atrás da barra também deixa muito mais sentido, né? É, é muito legal. A bolacha não faz parte do posto também. Não, o posto também. Aí você mede aqui quatro novamente. Se não, você sente o seu molde. Quatro. O que é que você traz? Você faz isso, só, para que ela possa sair certinha. Você faz isso, só. Aí você segura a regola aqui em cima. E aí faz o risco que ela vai saindo certinho no fundo desse lado. E aí? E aí? Molde o bagulho. Você vem agora que eu vou usar o molde. Eu vou deixar o bagulho. Aqui também manda a margem de dois, né? Bom, 22. Vou passar. Olha o que eu vou passar. Olha o que eu vou passar. Olha o que eu vou passar. Eu tô com... Eu vou dar com a fosa. O que? Não, eu tô... É, tô com o filho. É? 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 Olha. E aí você deixou quase centímetro aqui? Aí você deixou quase centímetro aqui? Dois aqui, né? Um. Agora você corta nesse risco aqui. Aqui? Não. Aqui você vai deixar a barra. Aqui é a barra. Aqui no mesmo? Não, aqui no mesmo. Você vai cortar aqui. Aqui não tá esse risco. E esse risco aqui você vai cortar aqui? Porque aqui você vai costurar. Isso aqui é a sobra que vai sobrar pra se ficar apertado, folgado. Me diga, senhora, o que que você aprende aqui? Eu não aprendo, eu ensino. Não. O que que se aprende? Ah, aqui aprende é cortar, costurar, aprende a trabalhar nas máquinas, né? Como enfiar, máquina reta, bobina, calcador, overlock, que são três linhas, né? Elas acham difícil mais overlock, porque ele tem várias partes e tem que, né, ter um treinamento muito bom pra ensinar no overlock. Agora a máquina reta não é mais fácil, né? A gente explica tudo. Porque eles têm que saber as peças das máquinas, como trabalha, né, pra poder começar a costurar. Quando não sabe enfiar as máquinas todas, as peças das máquinas não podem costurar ainda. Qual é o nome da senhora? É, Lindauro. E a parte pior é o corte aqui, na verdade. Não aprender mesmo. Acordar vai pôr os tecidos da pele. E você me fala aí. O que você tem aprendido aqui? Bicho, aprendi muita coisa. Já cortei o tecido, já costurei a mão, só falta passar pra máquina. Depois que você aprender, você vai fazer disso no meio de vida, é isso? Não, eu não tô aprendendo pra mim mesmo. Misturar pra mim, né? Arrumar minhas roupas. Já tô me voando aí mais uma amiga e meia. É, qual é o plano? Opa, você tá falando de verdade mesmo? Minha senhora, me conte aí. A senhora participa de outro curso ou é só esse? Muito bom. E aí. Muito bom. Não, gente. A senhora já tem... A senhora tem muito tecido. De quantos meninos, o filho vai ficar tecido? Não, né? Porque a boba costureira tem que... A senhora é a senhora. Mas a boba costureira, ela aproveita o tecido com aço. Para você, põe 4 litros aqui. 4, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.